Será que é possível ficar rico com os investimentos? Será que o seu trabalho te enriquece de fato? Qual será o grande segredo das pessoas que conseguiram sair de uma situação de pobreza para uma situação de riqueza, talvez até em um espaço de tempo não tão longo? E por que será que a maioria das pessoas que, mesmo entendendo como é que funciona a dinâmica dos investimentos, não consegue atingir os objetivos de quanto tem em determinado período, por exemplo, quanto acumular de patrimônio nos investimentos em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos? É essa reflexão que eu quero propor para você nesse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Ótica do Dinheiro, meu nome é David Guedes. E antes de começar a falar em mais detalhes sobre o tema proposto aqui nesse vídeo, quero pedir para você deixar o seu like, que isso ajuda demais o canal a crescer. E também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e aproveita para fazer parte do time Ótica do Dinheiro também, que você vai ser muito bem-vindo. A gente tem vídeo aqui todos os domingos, terças e sextas-feiras. Certamente, se você gosta desse tema, do tema desse vídeo, você vai gostar de todos os outros temas que a gente aborda aqui no canal. Bom, eu tenho certeza que você ficou curioso para entender um pouco mais sobre o tema proposto no vídeo, sobre o que eu falei desde o início, sobre a capa do vídeo, o título do vídeo. E se você ficou curioso, é porque você quer sim entender os mecanismos que vão ajudar você a agilizar a sua riqueza, te tornar mais rico de fato. E aí é que entra um grande problema. Nós tendemos a enxergar de uma maneira sempre mais simplista. Isso porque quando a gente olha para enriquecimento, a gente quer buscar atalhos, a gente quer buscar grandes dicas, a gente quer buscar grandes sacadas. Qual é o investimento que vai me trazer um maior retorno, uma maior rentabilidade? Existe a possibilidade de eu fazer um investimento muito fora da curva, onde eu consiga ter um retorno extraordinário e multiplicar o meu capital num curto espaço de tempo? Então é essa dica que eu quero, é por aí que eu quero ir. E na verdade, o que acontece na prática é que muitas pessoas ficam anos e anos atrás dessas grandes dicas e acabam não conseguindo de fato enriquecer. Isso porque o foco está completamente errado. O foco de uma pessoa que quer enriquecer não pode estar em rentabilidade. Porque quando o seu foco está em rentabilidade, em retorno da sua carteira somente, você muito provavelmente vai acabar deixando de gastar tempo com o que realmente importa para acumular patrimônio, para gastar tempo com algo que vai fazer muito menos diferença do que o que você imagina. Quando você olha, por exemplo, aquele youtuber que é referência para você, que mostra um capital gigantesco nos investimentos e a multiplicação de capital e cada vez ele tem mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e já tem garantida a independência financeira e uma grande multiplicação de capital, você tem a falsa ilusão de que ele conquistou tudo aquilo através dos investimentos ou que são os investimentos que dão impulsionamento para todo aquele capital, para todo aquele patrimônio. Quando na verdade, não só o youtuber, como também qualquer outra pessoa que conseguiu de fato a independência financeira num espaço de tempo um pouco mais curto, certamente você vai, ao analisar a vida dessa pessoa, perceber que ela teve por trás disso tudo algo que impulsionou esse aumento, essa multiplicação de patrimônio, que não foi de fato os investimentos. E sim, muito trabalho, empreendedorismo, grandes sacadas, coisas que de fato fizeram muita diferença no patrimônio dessa pessoa e aí sim ela pôde enxergar nos investimentos uma maneira de acelerar ainda mais esse aumento de patrimônio, porque é isso que os investimentos são, uma forma de você acelerar o seu ganho de patrimônio. Então, não faz muito sentido você gastar, por exemplo, duas horas do seu dia estudando qual vai ser a nova Magazine Luiza para você investir lá o seu capital e ter milhões ali na frente como a gente enxerga quando olha daqui do momento presente para trás, para o gráfico de Magazine Luiza e aí a gente percebe, poxa, se eu tivesse investido lá atrás 5 mil reais, eu teria quantos milhões hoje? E a gente está falando aqui de 5 anos, então é um tempo muito curto. Se eu conseguir acertar esse pulo também, eu também vou conseguir multiplicar dessa forma o meu capital. E a própria indústria vai acabar vendendo promessas assim para você. E se você acredita nisso e você vai de fato atrás disso, você cai na maior das armadilhas para o seu patrimônio, que é ficar patinando atrás de algo que simplesmente não existe ou que simplesmente as probabilidades são muito pequenas. As chances que você tem de encontrar a nova Magazine Luiza e multiplicar dessa maneira o seu capital em 5 anos, por exemplo, são mínimas. Mas é quase a mesma coisa do que você jogar na Mega Sena e tentar acertar os 6 números. E sendo assim, onde é que deve estar o seu foco de fato? Rentabilidade não é importante? Não é isso que eu estou dizendo. O recado principal desse vídeo que eu quero deixar para você, a reflexão, é que quando você foca essas duas horas que você gastaria tentando achar a nova Magazine Luiza por dia, por exemplo, se você usar elas para aprimorar os seus talentos ou para tentar produzir muito mais dinheiro em algo que talvez você já seja bom e já consiga produzir dinheiro, será que não faz muito mais sentido? Porque ali, fazendo essa parte de aumentar a sua renda e ter uma boa gestão financeira para poder economizar também, de repente eliminar supérfluos, para aumentar o seu aporte de fato, que hoje pode ser de 300 reais ou 400 reais, e aumentando essa renda, gerando talvez até uma outra fonte de renda, em paralelo a uma boa administração do seu patrimônio, você consiga sair de 400 para 500, 600, 700, mil reais de aporte mensal, unidos à consistência, à segurança, ao tempo e, em último lugar, à rentabilidade, não é que ela seja menos importante, você vai buscar melhorar sempre, aprimorar a sua rentabilidade, mas ela não pode ser mais importante do que esses outros itens, aí sim você vai conseguir ir multiplicando e multiplicando o seu capital. E muito importante dentro desse racional é você não olhar cegamente só para os investimentos, porque podem passar outras oportunidades por você, como, por exemplo, a oportunidade de empreender, de investir em um grande negócio, que pode trazer, sim, um grande retorno, que tem a ver com a sua carreira, com os seus sonhos, e aí, por você estar olhando, mirando cego nos investimentos, você simplesmente dedica todo o seu capital aos investimentos e esquece que boas oportunidades podem surgir em paralelo, e se você não estiver ligado nas duas coisas ao mesmo tempo, você pode acabar deixando passar uma grande oportunidade, e talvez seja exatamente a oportunidade que vai te fazer ficar rico num tempo muito mais curto do que você imagina. E para encerrar, eu tenho certeza que você conhece nomes como Thiago Negro, Natália Arcuri e Flávio Augusto. E se você analisar a vida deles a fundo, a carreira deles, você vai perceber claramente que eles enriqueceram de fato com os empreendimentos deles, com as ideias deles, com as iniciativas empreendedoras que eles tiveram, e sim, paralelo a tudo isso, é óbvio que eles investiram muito bem o dinheiro deles, mas o foco deles, principal, não foi nos investimentos, foi na carreira e nos sonhos. Isso é educação financeira. E os meus mais sinceros desejos aqui, são de que você tenha entendido essa reflexão, e de que você enriqueça muito antes do que você imagina, porque entendendo isso, e correndo atrás das coisas certas, das melhores maneiras de enriquecer, tendo em paralelo, sim, os investimentos, porque não dá pra deixar isso de lado, mas principalmente, não deixando de lado os seus próprios sonhos, os seus objetivos, e acreditando em você mesmo, você alcance, de fato, a sua liberdade financeira. Eu fico por aqui, nos vemos no próximo vídeo, e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a ótica do dinheiro.